Se apresentou na última sexta-feira aqui em Campina Grande, no Teatro do Sesc Centro, o Grupo Pernambucano Peleja, com o espetáculo Gaiola de Moscas. Sob a direção de Ana Cristina Cola, a peça é uma adaptação de um conto homônimo escrito pelo moçambicano Mia Couto. No palco, personagens que sobrevivem às dificuldades da vida em meio a destroços e sonhos. Essa tal, dessa graxa, acontece que o meu preço é muito mais favorável. Cada cúspis, ela sai a 300 quilos do cúspis. E a maneira que ele protegia era a seguinte. O José Calva é de muito em frente à boca dele, né? Conforme que ele via passar assim a clientela, rapaz, não esperava, talvez não era um cara de cúspis. Já imaginou um vendedor de cúspis? E um vendedor de moscas? Pois bem, nesse espetáculo, o José, um curioso comerciante, deixa o primeiro negócio para investir nesse segundo. Será que deu certo? Antes, eu tinha que engraxar o meu sapato com cúspis, né? Agora eu tenho que comprar mosca? Ah, não, mas o povo aqui é tudo doido. Tá bom, eu vou levar essa corolinha. Essa aqui brunda, mal, eita! Essa aqui chora! Já sua mulher, cansada de suas ideias mirabolantes, se apaixona por um forasteiro vendedor de pintadas de batons. Estranho, não? A saia de dinheiro, né? Você quer uma pintada? Bem bagaço! Esse é um pouco do enredo do espetáculo Gaiola de Moscas, do grupo Peleja de Pernambuco. O texto é uma adaptação de um conto homônimo do escritor moçambicano Mia Couto. Apesar de não ser um texto para teatro, é um texto que tem muita ação, ele é muito legal para montar. E assim, é um texto que fala de uma realidade que ele fala de Moçambique, na verdade, um lugar imaginário, mas pode ser qualquer lugar, qualquer interior, né? Onde tem muita criatividade, as pessoas têm pouca riqueza, assim, né? De material, mas tem muita criatividade. Além da dramaturgia, dois elementos são fundamentais na condução da narrativa da peça, a música e a dança, que se manifestam através do cavalo marinho, folguedo folclórico tradicional da zona da mata de Pernambuco. É feito por cortadores de cana, uma tradição muito rica e diversa, que articula diversos elementos, né? Dança, música, teatro, máscaras, tudo junto. Então, é um prato cheio para quem trabalha com as artes da cena. Então, a gente quis trazer um pouco desse universo para a nossa prática de atores e dançarinos. Então, o espetáculo, ele foi montado todo inspirado nessa brincadeira e tendo como base um trabalho corporal sobre o cavalo marinho. Então, a gente conta uma história ao mesmo tempo que a gente dança o tempo inteiro. Então, o espetáculo pulsa como uma brincadeira de cavalo marinho. O espetáculo foi apresentado na última sexta-feira, dentro da programação do palco giratório no Sesc Centro Campina Grande. O espetáculo foi apresentado na última sexta-feira,